Daniel Portela, médico-pediatra, vamos falar sobre um tema atualizadíssimo do momento, que são as crianças que falam pouco ou quase nada. E eu vou utilizar um comentário para ilustrar, começar aqui, introduzir o nosso vídeo. Antes de começar, gente, se inscreve no canal, curte, compartilha, mais famílias podem receber essa informação, estimula o nosso trabalho, a maior parte das visualizações ainda são de não inscritos. Vamos lá! Meu filho tem dois anos e não fala quase nada, só o básico, meio enrolado, mamã, papá e o resto só aponta e fica nervoso e se joga no chão, jogando a cabeça nas mãos, isso tem me preocupado. Então é uma criança que além de não falar, parece que tem aí ainda um comportamento emocional de pouca resiliência, talvez nos momentos de frustração e também por não se sentir compreendido, talvez ela entra em uma frustração e adota esses comportamentos de birra, se agredindo, batendo a cabeça. Vamos lá! Então vamos lá, gente, falar sobre esse tema da atualidade. Por que é da atualidade que são atrasos? De cara a gente vê aí que é uma criança que tem um atraso na fala. Uma criança de dois anos já deve ter pelo menos 50 a 100 palavras, já está falando orações, misturando aí sujeito, verbo, dar tal coisa, botando verbo predicado. Então já tem ações, descrições de ações em pequenas frases rudimentares. A articulação pode ser ainda não tão clara, mas mamã, papá e o resto só apontar nítido. Criança com atraso no desenvolvimento da linguagem verbal, óbvio, avaliação imediata e adiantar para vocês aqui que essa mensagem veio no Instagram e eu perguntei à mãe, não me lembro mais se foi no Instagram ou no YouTube, mas eu perguntei à mãe, usa tela? Quantas horas de tela por dia? E a mãe dizia, ah, ele já acorda querendo tela. Vamos lá, por que eu já pergunto logo quantas horas de tela por dia? No consultório eu tento dar uma rudeada, porque as mães às vezes não falam tudo e aí eu tento dar uma disfarçada para que tenha essa informação da tela, porque às vezes as mães infelizmente mentem ou reduzem o tempo de tela. Tela hoje, gente, é a maior causa de atraso. É o que a gente vê no consultório, crianças com atraso de desenvolvimento porque passam horas por dia na frente da tela. E às vezes, se o seu bebê for pequeno, abaixo de dois anos, dois, três anos, uma hora de tela, duas horas de tela por dia pode ser muita coisa. Isso já vai atrasar o desenvolvimento do seu filho. E aí, a seguir, vem esse comportamento. É uma criança que se frustra, tem uma resiliência baixa. É uma criança que, às vezes, não consegue brincar, porque ela vai botar um cubinho em cima do outro e se o cubinho cair, ou se você disser, ah, qualquer frustração, ela se joga no chão, chora, bate a cabeça. Por quê? Porque as funções executivas, essa criança possivelmente não está aprendendo a lidar com suas emoções. O famoso lobo pré-frontal aí, nas funções executivas, é o desenvolvimento, um conjunto de habilidades que é crucial para a inteligência humana. E que a gente está perdendo, por quê? Porque essas crianças ficam passivamente paradas na frente de uma tela. E não têm a capacidade, a oportunidade de brincar. Brincar com aquelas, sabe aquelas pecinhas de encaixar? Estrelinha, bolinha, quadrado? Aquilo ali. Pensar, planejar uma ação. Pegar, ver que é um círculo, procurar o círculo na caixa e tentar encaixar. Não vai entrar, ela muda a posição, até que ela consegue, puf, a pecinha cai. E ela fica feliz, opa, consegui. E aí ela vai para outra peça. Sabe brincadeiras como essa, gente? Ou brincadeiras de um bebê manuseando um atapaué, uma panela, um frasco plástico com uma colher de silicone? Que ele perceber que quando ele bate, sai um ruído, e aí ele experimenta diferentes locais, e aí ele bate, bate, sai um ruído mais alto. E aí ele percebe que quando a colher está dentro, ele levanta... Enfim, gente, um bebê explorando o meio. Oportunidades, vivências de aprendizagem. Um bebê faz milhares de conexões por segundo, porque cada experiência dessa é nova. Então, se o bebê está parado em frente a uma tela, ele não tem nada disso. Ele não vai ter também a oportunidade de se relacionar com outro adulto, porque, não se engane, muito possivelmente esse bebê está atrasado. Ele também tem um desenvolvimento emocional, social, afetivo, comprometido por essas frustrações. Aí eu não tenho muita informação, mas eu vou chutar pela tela também, porque ele não se relaciona com outros humanos. Ele não vê a leitura labial, a expressão de emoções, a gesticulação, a interação. Então, quando um pai ou a mãe brinca de esconder, achar, achou, ou corre atrás de uma criança. Corre atrás de uma criança. Quando o pai fala, a mãe fala algo, numa entonação específica, de voz. E a criança... E esse pai, a mãe, se levanta a sobrancelha, expressa, faz uma expressão facial. Tudo isso, a criança está tendo a oportunidade de se relacionar. Porque nenhuma criança aprende a falar na frente de uma tela. E nem venha me dizer que seu filho está falando russo, porque eu já ouvi no consultório. Meu filho fala russo, não fala russo nada. Ele aprendeu repetir palavras num desenho em russo, que ele assiste no celular. E isso não é falar, porque se ele colocar com um latino, com um nativo russo, ele não vai entender nada, ele não vai conseguir se comunicar. Ele não se comunica nem na própria língua dele, nem no português, quanto mais no russo. Essa criança não sabe nem português, quanto mais inglês e russo. Quando você vê uma criança falando palavras em inglês, como a gente vê no consultório, porque fica exposta em telas, em desenhos com outros idiomas, essa criança não fala inglês, viu gente? Nenhum orgulho por isso, porque tem ainda essa grande ilusão, achando que seu filho vai aprender outro idioma, porque ele fica na frente de uma tela, ouvindo, passando horas por dia, ou que seja uma ou duas horas. Então estamos diante de um atraso de desenvolvimento grave. Eu já tentaria aumentar isso aqui em dois anos, para uma criança que não está falando. Primeira conduta é a gente corrigir o ambiente. tirar essa criança da tela, começar a estimular rapidamente. A equipe multiprofissional, o fono, o psicólogo, vai auxiliar também. A gente tem que orientar essa família, que ela é a maior responsável pela mudança do ambiente, e ela é a maior responsável pelo desenvolvimento do seu filho. Eu tenho um caso de um consultório que em 30 dias, essa criança volta com o desenvolvimento. recentemente, eu atendi uma criança que a mãe, doutor, eu não sei o que foi que aconteceu. A gente saiu daqui, voltou em 20 dias, assim, não foi, foi na consulta de retorno, ela passou até um pouquinho, 15 dias, 20 no máximo, essa criança estava falando mais de 20 palavras desde a última consulta. E por quê? Porque a mãe foi orientada a estimular e te retirou as telas. Agora, se essa mãe não fizesse isso e ficasse fazendo o que eu vejo muitas famílias, buscando um psicólogo, buscando uma fonoaudióloga para resolver o problema do seu filho, e que no nosso sistema de saúde, se for no SUS, e mesmo no plano de saúde, e às vezes particular, nós temos hoje equipe multi sobrecarregada para você conseguir uma avaliação com fono, hoje está difícil. Essas famílias ficam passivas, mantendo o mesmo comportamento, o mesmo ambiente, a criança na frente da tela e esperando o dia que vai ter uma avaliação com a fonoaudióloga, quando ela poderia estar fazendo muita coisa antes dessa avaliação. Estimulação precoce é isso, a intervenção imediata. E nós estamos nesse contexto de sobrecarga do sistema onde esses profissionais não estão com agenda suficiente para lidar com tanto essa epidemia de atraso de desenvolvimento. Eu acho que essa dica também tem que ficar aqui nesse vídeo. Não espere para amanhã, é agora. Já saí do consultório uma avaliação, acho que você tem que ir na avaliação, no mínimo aí com o pediatra, para saber o que essa criança está acontecendo com ela, se está adequado ou não está. Não esperar, como eu vejo crianças de 3 anos, ah, eu estou porque ele tem a fala embolada, uma criança nessa mesma situação. 2,5, 3 anos que fala pouquíssimas palavras e incompreensíveis, nem a própria mãe não entende e nenhuma ajuda profissional foi buscada e nenhum tipo de orientação foi dado. Essas crianças correm sérios riscos de no futuro ter um comprometimento cognitivo, acadêmico, envolvimento com criminalidade, comportamento social, antissocial, marginalidade, dificuldade de relacionamento, interpares, equipe, relacionamento amoroso, trabalho, renda, renda familiar, renda, empregos piores, pior renda, piores empregos, se nesse início da vida, acredite, isso é tudo pesquisa, se nesse início da vida, seu filho não tiver um desenvolvimento pleno, como deveria ter. e isso acontece nos primeiros quatro anos, seis anos. Se a gente perde essa janela de oportunidade de estimular seu filho agora, vai ser muito difícil, muito difícil a gente recuperar isso lá na frente. Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixe nos comentários suas experiências. Tchau. Tchau.